Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje tá demais, tudo porque a gente vai começar a revisitar a história da franquia Halloween e também do serial killer Michael Myers. Então se você quer saber tudo o que aconteceu do primeiro até o quarto filme, o episódio de hoje vai contar isso. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes, eu quero fazer uma perguntinha bem rápida pra você. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve aí! E também, já deixa aquele like feupudo, porque só assim você vai ajudar a fortalecer o canal cada vez mais. Tá, eu sei que o Halloween já passou, mas eu não podia deixar de fazer esse programa. Principalmente depois que eu fui no cinema assistir o novo Halloween, né, feito agora em 2018, pelo diretor David Green e com o retorno da Jimmy Lee Curtis interpretando a Larry Strode e também do Nick Castle voltando pro papel do Michael Myers. Tá demais esse filme! Eu não vou dar spoiler a respeito dele, porque eu quero que você vá no cinema assistir, porque ainda dá tempo, mas só vou dizer, o filme tá demais. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, pra Larry Strode poder voltar e pra eles poderem tirar um monte de baboseira que foi criada a respeito da série, né, porque ela é uma série bem longa, eles simplesmente desconsideraram todos os filmes que passaram depois do primeiro e é como se o primeiro filme tivesse acontecido e depois daquela primeira noite, o Michael Myers simplesmente tivesse ficado preso por 40 anos e a Larry Strode ficasse aguardando o retorno dele. Então, mais uma vez, corre pro cinema, porque tá muito bom. E já que a gente está falando da história, não tem como não começar por outro que não seja o primeiro filme de 1978, conhecido como Halloween, a noite do terror, do jeito que foi lançado aqui no Brasil. O filme foi dirigido e escrito pelo mestre John Carpenter e produzido pela Deborah Hill. E tinha no elenco a Jimmy Lee Curtis, bem novinha, né, interpretando a Larry Strode, e o mestre Donald Pleasance, um dos maiores atores de filmes de terror e também de outros filmes, né, foi conhecido por diversos filmes, o cara era demais e interpretava aqui o Dr. Loomis, que era um psiquiatra que cuidava do Michael Myers. O filme começava em 1973, no estado de Illinois, na cidade de Handelfield, e mostrava a família Myers, uma família normal até então, os pais tinham saído pra festejar uma noite de Halloween, e a filha mais velha ficou em casa cuidando do pequeno Michael. Tudo ia muito bem, tudo ia muito bom, até que o pequeno do nada resolve colocar uma máscara, né, que aí o filme passa a ficar em primeira pessoa e vai em direção a ela e mata ela com facadas. E quando os pais chegam, tiram a máscara dele e simplesmente parece que não existe mais vida no olho do Michael. A história dá um salto de 15 anos e vem parar em 1978, mostrando lá Larry Strode na cidade de Handelfield, e mostrando o Dr. Loomis, que até então tinha se dedicado a cuidar do Michael, né, tentar estudar ele e entender o porquê daquele comportamento dele, só que chegou num certo altura do campeonato, ele viu que não adiantava, que o Michael não tinha um porquê de fazer aquilo. Ele simplesmente fazia, porque segundo as próprias palavras do Dr. Loomis, ele era o mal puro. Então, se ele fosse solto, ele não ia se resocializar, ele ia sair matando geral novamente. Então o Dr. Loomis começa a se dedicar a tentar eliminar o Michael. Só que o que acontece? Uma noite antes do Halloween de 1978, o Dr. Loomis está indo lá para o centro psiquiátrico, onde o Michael está internado, numa noite de chuva, né, bem sugestivo, e o Michael consegue fugir, e ainda pega o carro do Dr. de quebra. E aqui começa o primeiro furo de roteiro, o primeiro furo da história. Se ele foi preso com 6 anos de idade, como é que ele sabia dirigir um carro e dirigia bem? Porque ele conseguiu fugir, ele conseguiu rodar 200 quilômetros para chegar até Handelfield, e ainda usou o carro um bom período do filme, para meio que stalkear as suas vítimas. Bom, e no meio do caminho, o Michael consegue matar uma pessoa, um mecânico, e aí ele começa a fazer aquele figurino dele, que ficaria clássico. Ele coloca o macacão azul, e quando chega em Handelfield, ele invade uma loja de fantasias, pega uma máscara, coloca, e junto com uma faca, está feito o visual clássico do Michael Myers. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar para vocês de uma curiosidade muito legal. Sabiam que a máscara do Michael Myers foi feita a partir de uma máscara do Capitão Kirk, interpretado pelo William Shatner? Pois é, é que a produção do Halloween foi pau-pérrima, tinha muito pouca grana para fazer o filme. Aí o que os produtores fizeram? Eles queriam criar o visual do personagem, e um deles, por acaso, foi numa loja, encontrou a máscara do William Shatner, pintaram a máscara de branco, e aumentaram um pouco a circunferência dos olhos para dar um pouco mais de profundidade. E estava feito o Michael Myers. Então, o William Shatner, na verdade, era o Michael Myers. Sabia dessa? Bom, pessoal, e voltando ao filme, vai se criando aquela tensão, o filme é suspense puro, o Michael aparece em algumas cenas, ele não fala, ele mal se expressa no seu jeito de caminhar, e a Laura Strode, bem novinha ali, é uma babá, cuida de algumas crianças, tem alguns amigos, que é aquele típico, né, aqueles típicos adolescentes norte-americanos do final dos anos 70 e do começo dos anos 80, e o filme vai se construindo em torno disso, e o Dr. Loomis atrás do Michael Myers. E no final, né, aí sim é que vem a tensão toda, acontece a batalha entre o Dr. Loomis e o Michael, e a Laura Strode no meio daquele problema todo, e o filme, ele simplesmente ditou o tom para os novos filmes que viriam por toda a década de 80 e até um pedaço da década de 90, filmes de serial killer, porque o filme tinha ali um cara que simplesmente não corria, não fazia nada, ele simplesmente caminhava atrás das vítimas dele, como um caçador meio até que implacável, né, não falava, e aí a gente tinha o Jason, que fazia dessa forma, a gente teve até lá nos anos 90, os personagens do pânico que agiam dessa forma, né, e depois a gente tinha aquela coisa, né, aquela meio que gato e rato, a vítima do nada, começa aqueles jump scares, né, que ela começa a achar, é, os amigos mortos, pendurados de cabeça pra baixo, na cama, então quer dizer, o filme ditou vários tons que foram usados por todos os outros filmes de serial killer que viriam dali pra frente. A trilha sonora do filme é um caso a parte também, o John Carpenter soube fazer uma música que até hoje, quando toca, faz qualquer um se arrepiar, inclusive o David Green usou muito bem ela nesse filme de 2018, atualizou bem pouquinho, porque ela já é um clássico. Pois é, e aí o que acontece no final do filme, o Michael enfrenta ali o Dr. Loomis, tentando matar o Laurie Strode, acabou matando os amigos dela, o Dr. Loomis efetua vários disparos no Michael, e derruba ele da sacada. E aí quando ele olha pra ver onde é que tá o Michael, ele já desapareceu. E aí a Laurie, a única coisa que ela consegue falar pra ele, pergunta se aquele ali era o bicho papão. E o Dr. Loomis confirma que sim. E aí, tava iniciada uma das maiores franquias de todos os tempos. E aí, em 1981, saiu nos cinemas norte-americanos o filme Halloween 2, também conhecido aqui no Brasil como Halloween 2, O Pesadelo Continua, dirigido pelo Rick Rosenthal. Tudo porque o John Carpenter resolveu abandonar a direção do filme e ficar só com o roteiro, e produzir o filme junto com a Deborah Hill. E aí o filme começa na mesma noite aonde o primeiro filme terminou, lá em 1978. Começa mostrando que o Michael sobreviveu aos seis disparos efetuados pelo Dr. Loomis, e aí aqui a gente começa a abrir um parêntese pra contar a história. Porque o John Carpenter, simplesmente quando ele fez o primeiro filme, ele não tava pensando em continuação. e até ali, o Michael era o que? Um personagem, um serial killer que não tinha nada de mortal. Ele deveria ter morrido com os seis disparos e ele deixou até o final em aberto. Só que aí, pra poder dar uma continuação na história, eles começaram com essa coisa, né, que depois viraria modinha do serial killer morrer e voltar sempre no começo do outro filme. E aí o que acontece? A Laura Strode, interpretada ainda pela Jamie Lee Curtis, é levada pro hospital, e o doutor Loomis, junto com o xerife, continua caçando o Michael Myers. E aí o Michael vai pro hospital atrás da Laura Strode e começa a matar geral. Já que no primeiro filme ele tinha matado apenas quatro pessoas, aqui, o plantel dele aumenta bastante. Ele vai matando um monte de gente atrás da Laura Strode. E aí o que acontece? O próprio John Carpenter falou numa entrevista que ele queria uma motivação pro Michael continuar indo atrás da Laura. até porque ele matava qualquer um que viesse na frente dele e a própria Laura tinha sido simplesmente um esbarrão com ele ali no primeiro filme. Não tinha uma motivação. E aí, numa noite bebedeira, ele inventou do nada que a Laura Strode era irmã do Michael Myers. E isso aí se tornou uma verdade dali pra frente. Mas até então não existia nada disso. Simplesmente ela era uma vítima aleatória do Michael. A história continua, o Michael tentando matar ela dentro do hospital. e aí o Dr. Loomis acaba descobrindo que ele tá lá. Ocorre uma batalha entre os dois no final do filme. A Laura consegue fugir e o Dr. Loomis explode o hospital levando o Michael Myers junto com ele. Então, na cabeça do John Carpenter esse realmente era o final definitivo do Michael Myers. Ele ia morrer junto com o Dr. Loomis na explosão e por isso ele já explodiu o hospital com os dois juntos pra não deixar margem pra ninguém continuar a história. E tanto isso era verdade. que em 1983 ele teve a ideia de fazer um terceiro filme do Halloween chamado Halloween A Noite das Bruxas como ficou conhecido aqui no Brasil dirigido pelo Tommy Wallace. E o filme deveria ser o primeiro de uma antologia. Simplesmente o John Carpenter tinha a ideia junto com a Debra Hill de abandonar a história do Michael Myers já que tinha dado um final pra ela. Mas como os filmes Halloween 1 e o 2 tinham feito bastante sucesso no cinema ele queria continuar com uma marca. Todo dia 31 de outubro lá nos Estados Unidos sairia um filme novo contando uma história independente. E a primeira dessas histórias era Halloween 3 que contava a história de um doutor chamado Don Shadless interpretado pelo Tom Atkins que é um cara que simplesmente por estar em tela ele já faz o filme ser um sucesso ele é um cara muito carismático então chamaram o Tom Atkins pra fazer o Don Shadless. E o Don Shadless era aquele tipo de médico que eu acho que ninguém queria ser paciente dele não trocava de roupa vivia bebendo vivia fumando era bem politicamente incorreto mas o que acontece ele é chamado pra atender uma pessoa que passou por uma tentativa de homicídio que passa bem rapidamente no começo do filme e aí antes dessa pessoa morrer os caras vão lá e matam ela ela conta uma história bem minabolante pra ele e ele começa a investigar isso. Então o filme é muito louco esse Halloween 3 é um filme assim divertido de se assistir ele conta uma história lá de uma empresa que os caras desenvolvem umas máscaras pra serem vendidas até o Halloween e que as crianças assistiriam uma propaganda que passaria no dia 31 vestindo as máscaras e todas as crianças morreriam todas as crianças norte-americanas eu sei que tem aquela questão do fuso horário nos Estados Unidos que os caras meio que não deram bola pra isso mas se você entrar no espírito do filme é bem legal e eu vou dizer qualquer filme que tenha Tom Atkins vale a pena ser assistido ou aí quem nunca viu A Noite dos Arrepios mas quem foi assistir esse filme no cinema ficou indignado porque em tempos que não se existia internet as pessoas tinham pouca informação aos filmes elas acabavam indo ver pelo cartaz que estava lá exposto no cinema então quando todo mundo entrou louco pra assistir o retorno do Michael Myers o que aconteceu virou um filme que tinha uma máscara de abóbora uma máscara de caveiro e uma máscara de bruxa que ia matar as crianças no dia do Halloween ficou todo mundo indignado mandaram um monte de cartas pro estúdio xingando o John Carpenter e o que aconteceu ele pulou fora do projeto e não quis mais se envolver com o Halloween e aí a franquia Halloween passou vários anos na gaveta até que em 1988 o estúdio resolveu lucrar um pouquinho mais e trouxe Michael Myers de volta com o filme Halloween 4 o retorno de Michael Myers já sem o John Carpenter na produção e também sem a Jimmy Lee Curtis que ejetou do projeto junto com ele e aí eles começam mostrando a história 10 anos depois o Michael sobreviveu àquela explosão do hospital só que ele está catatônico e aí a gente descobre que a Laura Strode sobreviveu ao Michael Myers pra morrer num acidente de trânsito idiota mas não antes de ter uma filha chamada Jamie e aí a menininha foi adotada por uma outra família deram até um outro sobrenome pra ela e ela está ali com 9 anos de idade meio que traumatizada por ter perdido a mãe e aí o filme também mostra que não foi só o Michael Myers que sobreviveu o próprio Dr. Loomis também sobreviveu à explosão voltando Donald Pleasance a interpretar o personagem só com uma pequena cicatriz no rosto tudo bem a gente aceita porque foi muito legal ver o doutor de volta e aí o filme se desenrola quase como que os outros o Michael foge durante uma transferência vai pra Redfield atrás da sobrinha começa a matar geral tentando pegar ela e o Dr. Loomis atrás dele e aí continua aquele jogo de gato e rato durante o filme todo o Dr. Loomis atrás do Michael o Michael tentando matar a menina a polícia meio perdida no meio da história vai morrendo gente aquele rolo todo vai aumentando a contagem de corpos do Michael Myers até que eles conseguem matar ele jogando ele dando um monte de disparos e jogando ele numa mina ele cai no fundo da mina e aí a história do Michael Myers daria-se por encerrada tá tudo muito bem tá tudo muito bom levam a menininha pra casa e aí o filme tenta criar um plot twist meio desnecessário no final a menininha a Jimmy que seria a sobrinha do Michael Myers coloca uma máscara e esfaqueia a madrasta dela na banheira aí aparece o Dr. Loomis desesperado por ver aquela cena e o filme acaba daquele jeito com a menininha vestida com uma roupa de palhaço com uma máscara e com uma faca toda ensanguentada é que os produtores queriam dar um novo rumo pra série transformando a Jimmy na nova uma espécie de Michael Myers digamos assim mas Halloween 4 dentro da cronologia ali e dentro dos filmes do Halloween foi um bom filme e vale a pena ser assistido ainda então essa foi a história do Michael Myers do Dr. Loomis e da família Strode tudo que aconteceu do primeiro até o quarto episódio mas você acha que acabou? é claro que não a história estava chegando praticamente na metade a gente ainda tem muitos filmes pra contar e isso a gente vai falar a respeito no próximo programa então se você ficou curioso não perde o próximo porque vai ser uma continuação direta desse aqui eu vou deixando aqui o meu abraço a gente se vê na semana que vem então valeu Música 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 Música